Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente, dando sequência aos nossos vídeos sobre a minha formação acadêmica. Agora nesta oportunidade eu quero falar-lhes sobre o meu mestrado, como que eu fiz o meu mestrado em Teologia. Eu estava cursando o curso de Direito, como eu já narrei no vídeo anterior, sobre a minha formação acadêmica a nível de graduação, e eu senti o desejo de fazer um mestrado. Sempre quando eu sinto um desejo, uma vontade, eu procuro correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, e graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem me dado forças, tem me dado ânimo e motivação para eu conquistar os meus objetivos, com a graça de Deus. E eu comecei a pesquisar, eu fiz a minha graduação em Teologia e, aliás, eu quero contar um fato interessante. Primeiro eu me interessei pelo mestrado em Teologia e depois que eu fiz a graduação em Teologia. Eu fiz o contrário. Eu, primeiro, eu estava fazendo curso de Direito, Mas, devido ao fato de eu estar ligado a uma igreja, eu estudava muito e comecei a me interessar pela Teologia. E, daí, uma certa feita, eu pesquisando na internet, encontrei um mestrado em Teologia no Rio Grande do Sul, numa faculdade de confissão luterana, até aquele momento eu não conhecia essa igreja, Igreja Evangélica de Confissão Luterana. E eu descobri um site, Escola Superior de Teologia, na época era Estes, Escola Superior de Teologia, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu sempre tive vontade de conhecer o Rio Grande do Sul, já tinha ido até Santa Catarina, mas eu não conhecia o Rio Grande do Sul. A minha primeira esposa, ela é natural de maravilha, e uma época eu fui até Santa Catarina. Então, eu tenho dois filhos com ela e, na época, eu fui conhecer os parentes dela e eu fui até Santa Catarina, mas não fui até o Rio Grande do Sul. E eu fiquei curioso por conhecer esta universidade. Na época não era uma faculdade, era Escola Superior de Teologia. Daí eu pesquisei, todos os cursos que eu faço, eu pesquiso. Eu gosto de fazer cursos reconhecidos pelo MEC. Eu não gosto de fazer um curso... É bom, um curso livre, a gente não tira o mérito dele. Mas, para nível acadêmico e a nível profissional, é muito melhor você fazer um curso reconhecido pelo MEC, né? A nível de graduação e mestrado. Mestrado, o curso deve ser recomendado, deve ser credenciado e recomendado pela CAPES, que é a instância máxima do MEC, que reconhece os cursos de mestrado e doutorado, estrito senso. Então, eu pesquisei e, interessante, que lá falava que era um mestrado profissional em teologia. Eu falei, mestrado profissional? Nunca vi falar de mestrado profissional. Daí eu fui pesquisar a diferença entre o mestrado profissional. Inclusive, na época, existia um certo preconceito com relação aos mestrados profissionais, porque alguns afirmavam que era de baixa qualidade. E eu fui pesquisar. Então, o mestrado acadêmico deve ser recomendado pela CAPES, né? Deve ser credenciado junto à CAPES. E o profissional também. A única diferença é que o acadêmico é mais nível acadêmico, enquanto que o profissional é ligado mais ao segmento profissional, para qualificar as pessoas que trabalham em empresas, em ONGs. Então, eu achei interessante. Mas, para CAPES, não existe diferença entre o profissional e o acadêmico. É a mesma coisa, é o mesmo nível. Todos os dois são do nível stick-to-sess. A vantagem de se fazer um mestrado profissional é que ele é direcionado mais para as pessoas que estão no mercado de trabalho e não têm tempo de cursar um mestrado acadêmico. Como assim? Geralmente, o mestrado acadêmico, ele tem uma exigência maior no processo seletivo, ele tem um rigor maior. E exige uma dedicação exclusiva. Você vai fazer um mestrado aqui no Brasil, um mestrado, um doutorado aqui no Brasil, geralmente, os mestrados e doutorados possuem uma exigência de dedicação exclusiva. Você assina um termo dizendo que você vai se dedicar integralmente naquele curso. Então, para quem trabalha, principalmente para quem trabalha como autônomo, é bom para quem é professor, para quem é funcionário público, pode pedir uma licença para tratar de interesse particular e fazer um mestrado. Inclusive, os professores, alguns servidores públicos, eles conseguem uma licença remunerada, continuam recebendo e vão estudar. Então, para esses, é muito comum fazer um mestrado acadêmico. Mas, para quem é autônomo, para quem trabalha por conta própria, como no meu caso, eu trabalho como contador já há mais de 31 anos. Aliás, há mais de 20 anos. Há 31 anos que eu moro aqui na minha cidade. Mas eu trabalho como contador há mais de 20 anos. Como que eu vou fechar o meu escritório e vou me dedicar exclusivamente ao mestrado acadêmico? Então, é impossível. Não tem como. Então, a via alternativa que eu encontrei foi fazer um mestrado profissional. Então, beleza. Entrei no site, vi todo o edital, o processo seletivo, e eu estava fazendo o curso de Direito. Me inscrevi, e daí eu fiquei curioso. Mas, eu posso fazer um mestrado profissional em Teologia sem ser formado em Teologia? Aí, eles me disseram, pode, basta que você tenha uma graduação de nível superior reconhecido pelo MEC. Falei, beleza, ótimo. Então, vou fazer o mestrado. Imagine, você entrar no mestrado em Teologia sem ser formado em Teologia. Hoje, em nível acadêmico, não existe mais essa burocracia de você ser formado em uma área e você só pode fazer mestrado naquela área ou um doutorado naquela área. Hoje, não. Mas, antigamente, era assim. Então, hoje, já é diferente. Você pode ser formado em Matemática, fazer um mestrado em Filosofia, um mestrado em Sociologia. Então, não existe essa exigência de você fazer um mestrado e doutorado no mesmo caminho. Você pode mudar de direção. desde que você consiga passar, ser aprovado no processo seletivo e conseguir concluir os créditos e defender a sua dissertação. Beleza, ótimo. Você é mestre naquela área que você escolheu. Pois bem. Então, vamos ao processo seletivo. A Faculdade S, antiga Escola Superior de Teologia ligada à ISLB, Igreja Evangelica de Confissão Oteriana no Brasil, localizada em São Leopoldo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o site, quem tiver interesse. Inclusive, lá tem várias áreas, várias linhas de pesquisa. Educação e religião, ética, acho que é ética e gestão, se não me engano. Tem ensino da Bíblia. Tem várias linhas de pesquisa. Se vocês entrarem lá e pesquisarem mestrado profissional em Teologia, lá tem o doutorado. Lá ainda não tem o doutorado, o doutorado profissional. Tem o doutorado acadêmico, que é dedicação exclusiva. Mas quem quer fazer um doutorado profissional, profissional, aliás, eu quero indicar depois, eu vou fazer um outro vídeo, eu vou fazer uma indicação, um doutorado profissional em Ciências da Religião. Olha só que interessante. Existe no Brasil atualmente, um doutorado profissional em Ciências da Religião. Lá no Espírito Santo, na Faculdade Unida de Vitória. Mas isso será objeto de um outro vídeo, que eu vou explicar detalhadamente como que funciona. Então, voltemos aqui ao nosso tema, senão eu vou falar muita coisa aqui e a gente vai se perder. Então, voltemos ao mestrado profissional em Teologia. Eu fiz na linha de pesquisa Religião e Educação. Fiz o processo seletivo à distância. Foi por e-mail. Eles mandam um e-mail para a gente. Na época, eu fui através de e-mail. Manda um e-mail e você manda um currículo, currículo lápis. Fiz o meu currículo lápis. Na CAPES, no CNPq, você preenche o seu currículo. Todo pesquisador tem que ter esse currículo. É obrigatório. E aí você manda o currículo. Manda uma intenção de pesquisa, um pré-projeto. O que você quer pesquisar? O que você quer falar da sua dissertação? Aí tem uma prova, tem a bibliografia. Eles mandam a bibliografia. Na época, a gente tinha que tirar uma cópia. Ficava disponível. Eu tive que pedir essa cópia. Eles mandaram pelo correio para mim a cópia. E eu adquiri esses livros com antecipação, antes do processo seletivo. E daí eu prestei a prova. E graças a Deus foi aprovado. Fiquei entre os décimos para o primeiro ali. Entre os décimos, né? Não me lembro bem a minha classificação, mas acredito que eu devo ter ficado com média 8, mais ou menos. Apesar de não ser formado em teologia, eu fui bem no processo seletivo e na prova. Então, eu fiz esse processo seletivo. A S é uma faculdade de confissão luterana e ela possui uma teologia um pouco liberal. É de tradição luterana, mas liberal e ecumênica. O que eu achei interessante é o acolhimento deles. Apesar de eu ter uma formação, aliás, uma formação religiosa um pouco fundamentalista, né? O pessoal classifica os Adventistas e o sétimo dia como fundamentalistas. Eu fui fazer um mestrado em teologia numa faculdade de confissão luterana e uma teologia liberal. Olha só que interessante. E lá eu abri a minha mente. Eu estava no meu mundinho fechado, meu mundo religioso fechado, e lá eu me deparo com a teologia liberal. A gente quebra alguns preconceitos, né? Alguns dogmas que a gente tem na nossa mente, né? E eu aprendi muita coisa. Eu gostei muito do acolhimento. Lá tinha pessoas de várias confissões religiosas, né? Foi uma experiência muito boa. Eu não me esqueço. A faculdade S era localizada no Morro do Espelho, lá em São Leopoldo. E é uma coisa que ficou na minha memória, naquele local, uma vegetação muito boa, restaurante muito boa, comida muito boa. E eu gostei muito da experiência. Tinha alojamento, a gente ficava em alojamento lá. E a gente ficava 25 dias. 25 dias estudando. Três semanas. E eu participei de quatro módulos presenciais, regime de férias. Então, é uma ótima opção pra quem não consegue se dedicar a um mestrado acadêmico. Então, eu indico. Inclusive, na descrição desse vídeo, eu vou deixar. Faculdade S. Quem quiser fazer um mestrado em Teologia, vou deixar a indicação. E vocês podem fazer. Eu recomendo. Uma ótima faculdade. Professores altamente qualificados. Olha, eu tô fazendo a propaganda aqui e não tô ganhando nada. É tudo de graça, tá bom? Então, é somente uma indicação. Então, eu não me arrependo de ter estudado na faculdade S. Antiga Escola Superior de Teologia. Pois bem, passei no processo seletivo. Fiz o exame de línguas. Inglês e espanhol. Fui aprovado. Como eu disse no primeiro vídeo, sempre gostei de estudar línguas. E o estudo das línguas me ajudou no processo seletivo do mestrado. E você não precisa ser formado em Teologia. Basta ter um nível superior. As aulas são no regime de férias, de janeiro e julho. Na época, eu paguei um valor acessível. Na época, eu paguei 24 parcelas de 640 reais, né? Você consegue conciliar com o seu trabalho e estudos, né? Lá, possui uma das maiores bibliotecas em Teologia da América do Sul. Na época, tinha mais de 80 mil volumes, né? Possui um ótimo conceito perante a Capes. Devidamente autorizada e recomendada. E na época, eu era formado apenas em Contabilidade. Estava cursando o segundo ano de Direito. Tranquei o curso de Direito para eu cursar os créditos. Tranquei o curso de Direito durante um ano e fui fazer o mestrado em Teologia. Como eu já disse, um corpo docente altamente qualificado com professores formados na Alemanha, Estados Unidos. Eu tive aula lá com professor com doutorado na Alemanha, doutorado nos Estados Unidos. Então, professores altamente qualificados. E naquela época, como por se tratar de um mestrado profissional, não tinha bolsa da Capes. Pois era um mestrado profissional, não era acadêmico, né? Por lá, possuía alojamento, refeitório. Ótima localização no Morro do Espelho. É um mestrado profissional, mas com uma exigência, alta exigência acadêmica. Tinha muita leitura, muita indicação de obras, muitas resenhas, seminários, fichamentos. E outra coisa, uma coisa muito boa que a dissertação, ela não precisa ser defendida perante uma banca. Basta ser apresentada. Mas você tem que ter um orientador. Então, é isso aí, pessoal. A minha experiência no meu mestrado. Não me arrependo. Agradeço imensamente a Faculdade S por ter me acolhido lá. Foi uma experiência maravilhosa. Então, eu indico. Na descrição desse vídeo, vai ter o site. É isso aí, pessoal. A minha experiência do meu mestrado em Teologia. Eu agradeço a vocês, a audiência de vocês. Vocês continuam assistindo os meus vídeos. Dê o seu like. Compartilhe. E toque no sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. É isso aí. Um bom dia. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.